E olha gente, deve demorar, sei que aí de três meses mais ou menos, a adequação das regras sobre a lei que permite que idosos desembarquem fora dos pontos em Presidente Prudente. Essa foi uma das decisões tomadas ontem, numa reunião entre o Ministério Público e as empresas de transporte coletivo que operam na cidade. É que duas leis recentes, né, uma delas é essa dos idosos e a outra do transporte de animais, estão dando o que falar. São duas novas leis que ainda estão dando o que falar. Mistura cachorro com gente, o ônibus já vai lotado assim, você vai ver o camucicano parar aqui, como é que ele vem. Vem com mais ou menos umas 100 pessoas dentro, ainda com cachorro junto, o que é que vira. Os ônibus parar fora do ponto não está certo, não é verdade? Como eles estão fazendo vai melhorar bastante. Uma trata sobre a permissão aos idosos solicitarem parada onde bem entenderem. Um exemplo, fora dos pontos. A outra diz respeito ao transporte de animais dentro dos coletivos. Mas claro, há regras, como o peso máximo de 10 quilos, que estejam em compartimentos adequados. E ainda o dono precisa apresentar ao motorista a carteirinha de vacinação. Para as empresas, cumprir as novas leis será um desafio, uma vez que estão numa fase de transição. Por isso, a representante solicitou essa reunião com o Ministério Público e os vereadores responsáveis pelas leis. Principalmente essa legislação que dá o direito do idoso desembarcar em pontos que não sejam pré-estabelecidos é causar um prejuízo a todos os usuários de uma determinada linha com atraso. Não é função do motorista fiscalizar a condição que um animal embarca. Tem vários pontos que a gente tem que alinhar ou adequar nessa legislação. A Secretaria de Assuntos Viários, responsável pela fiscalização das operações, que também esteve na reunião, pontuou que as duas novas medidas podem gerar problemas técnicos. O promotor André Felício definiu um novo encontro com a Câmara para regulamentar pontos específicos, como os horários, que os idosos poderão pedir aos motoristas dos coletivos onde querem desembarcar. A adequação deve levar cerca de dois a três meses. Convenhamos, vocês sabem que eu sou crítico em relação ao sistema de transporte público das cidades e da região, mas foram leis realmente que tinham que ter sido estudadas antes. Tinha que ter colocado ali frente a frente, o pessoal da Câmara tinha que ter sentado com especialistas da área justamente para evitar esse embate depois da aprovação. Se tivesse pensado, negociado isso antes, não estaria todo esse rolo a partir de agora, nesse período de adaptação. Enfim, convenhamos, é muito complicado você levar um animal no transporte público. As regras são muito amplas, acabam fazendo com que fique na dúvida. Como você vai atestar se o animal tem ou não condições de ser transportado? Enfim, é bastante polêmico, isso vai dar muito pano para a manga. Eu tenho certeza disso. A gente vai atualizando para você aqui no nosso SBT Interior, combinado?